Agora, o João Gabriel teve uma chance quando voltou ali naquela posição de parterre, como é usado na luta muito ali, o Cláudio Calazões, uma pegada de costas, acabou não aproveitando, portando fatura o campeonato mundial absoluto do ADCC, Cláudio Calazões, fazendo a festa, o atleta da Jiu-Jitsu bateu o João Gabriel Rocha por 3x2 aí nas punições, e o Gabriel se lamentou, não teve a chance de ouro na reta final, acabou não aproveitando o João Gabriel, tá aí fazendo a festa com o Cláudio Calazões, a boluta morna, mas o Calazões está de parabéns, e não o cara pesado absoluto, lembrando que ele perdeu no peso, não iria não estar absoluto, mas como estava ali em São Paulo, queria dar uma satisfação com os alunos, mudou de ideia, voltou para a competição, olha aí, campeão absoluto, e quanto André, quarentinha, quarentinha o quê? Quarenta mil dólares no bolso. Às vezes fica de um pensamento, né, uma mudança de ideia, né? Verdade, parabéns, portanto, ao Cláudio Calazões, faturou.